Essa é uma pergunta que a resposta é em três paradigmas, tá? E quanto mais madura a pessoa, mais ela habita esses três paradigmas. Então o homem maturo vai ser só físico, o homem mais adulto vai ser físico e psíquico e o patriarca vai ser físico, psíquico e espiritual. Fisicamente, o macho ele se apaixona quando a dopamina, quando a vasopressina e quando a ocitocina se acumula em níveis suficientes no cérebro dele que faz ele criar um envolvimento emocional, ele se apaixona. Homem adulto, ele se apaixona quando ele tem o alinhamento nos quatro pilares do vestibular, dos quatro pilares que eu ensino em vários dos meus cursos. E o patriarca, ele só se apaixona quando ele encontra uma matriarca que tem o sagrado em primeiro na vida dela, ela em segundo e ela entende a mente dos homens em terceiro.